Deus fez tudo direitinho Tudo está no seu lugar O dia pra trabalhar E a noite pra dormir Fez o fim do começo Também o começo do fim A lua governa a noite E o sol governa o dia Para espantar a tristeza Deus também fez alegria É assim que é o nosso Deus Não existe outro igual Ele não é paralelo Nosso Deus é original Deus fez tudo direitinho Tudo está no seu lugar Para com o homem falar Deixou a Bíblia sagrada Ela é a voz de Deus A palavra revelada Passa o céu e passa a terra Tudo um dia vai passar Mas a palavra de Deus Essa nunca passará É assim que é o nosso Deus Não existe outro igual Ele não é paralelo Nosso Deus é original Deus fez tudo direitinho Tudo está no seu lugar Para o homem salvar Ao mundo enviou seu filho No nosso cruz Ele morreu Pra nos dar o reconcílio Todo aquele que aceitar Jesus como salvador Lá no céu irá morar Para sempre com o Senhor É assim que é o nosso Deus Não existe outro igual Ele não é paralelo Nosso Deus é original É assim que é o nosso Deus Até a próxima Obrigado.